Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass Construindo um Resumo Científico, aqui da Acervo Mais. O meu nome é Renan Fiorentini, eu faço parte aqui do time da Acervo Mais, e nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o resumo de estudo de caso. Lembrando que a gente tem aqui a playlist completa, com todos os tipos de resumo que a gente publica, as revisões bibliográficas, os estudos originais e também o relato de experiência. Então você pode acessar e também tem um vídeo falando sobre a documentação, que olha, nesse caso aqui do estudo de caso vai ser bastante importante, tá bom? Então eu recomendo muito que você assista depois. Vamos começar então entendendo o que é o estudo de caso, né? Nesse caso ele vai trazer a descrição das ocorrências observadas em um caso. Pode ser, por exemplo, é muito comum na área da saúde um caso clínico. O estudo de caso, ele inclui trabalhos que abordam questões clínicas, teóricas, técnicas e ou científicas, relevantes e inovadoras, com narrativa observacional baseada na evolução do caso. Lembrando que nós só publicamos trabalhos inéditos, resumos inéditos. Isso é muito importante também. Cuidado, quando você for produzir o seu estudo de caso, o seu resumo, é importante que você não identifique pessoas em instituições, nem órgãos ou cidades. É muito comum aqui que os nossos autores utilizem, por exemplo, as iniciais do paciente e também informar o local, né? A cidade de forma genérica. Então, por exemplo, município da região metropolitana de Campinas ou cidade do sul de Minas Gerais, etc. Temos que falar sobre algumas questões éticas e de documentação que um estudo de caso exige. Conforme a carta circular da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, de 12 de junho de 2008, todos os estudos de caso devem passar pela apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. Mas essa avaliação, ela promete ser simples, porque esse estudo não tem o projeto de pesquisa e porque o paciente, né, cujo caso está sendo relatado, ele assinou o termo de consentimento livre esclarecido. Lembrando que junto com a declaração de publicação, você vai enviar aqui para a Servo Mais o documento de aprovação do Comitê de Ética e também o PCLE. Mas, como eu já disse, tem um vídeo falando, tirando todas as dúvidas sobre a questão da documentação. Então, eu espero que vocês assistam, eu recomendo que vocês assistam com a Miriam Loyola, um vídeo muito importante sobre isso. Aqui nós temos essa carta na íntegra, se vocês quiserem ver. E também a gente pode enviar no grupo do WhatsApp para vocês entenderem os motivos que levaram a CONEP a fazer essa recomendação, né, esse pedido para que todos os estudos de caso passem por essa avaliação. Por exemplo, eles dizem que o relato de caso não é isento de riscos, podendo ocorrer quebra da confidencialidade, e que esta pode trazer danos materiais e morais ao participante e a terceiros. Bom, vamos então mostrando os elementos iniciais, o cabeçalho, né, do seu resumo. Lembrando que no site da Servo Mais, da servomais.com, vocês conseguem baixar o modelo, esse modelo já é diagramado, só para preencher, né, com o estudo de vocês, e também, né, já com toda a questão da diagramação pronta, né, a fonte, onde é caixa alta, onde é negrito, todas essas questões. Então, na primeira linha, é identificado o tipo do resumo, nesse caso é resumo simples, porque nos nossos eventos só são publicados resumos simples, o tipo do texto, nesse caso é um estudo de caso, logo depois a gente tem o título, com no máximo 150 caracteres, sem contar os espaços, outros, logo depois o nome do autor e dos coautores, lembrando que são no máximo 5, incluindo o orientador, então não são 5 e mais o orientador, precisam ser 5 autores, incluindo o orientador. Depois, a instituição, perceba que nesse caso são duas instituições, é uma situação hipotética, mas são duas instituições diferentes para cada autor. Então, nesse caso, a gente separa elas através do número sobrescrito. Então, perceba, nesse caso, essa aqui recebeu o número 1, referente à faculdade que ela estuda, e a outra, o segundo número, que é da UFLA. Outra coisa importante, se o seu estudo de caso, né, se o seu estudo, a sua pesquisa, teve financiamento, você vai identificar logo depois da instituição, esse financiamento, você vai identificar, vai identificar o nome e a sigla da instituição de fomento que está financiando a pesquisa, e também o protocolo de aprovação dessa pesquisa. Depois, chegam as palavras-chave, precisam ser exatamente 3, nem mais, nem menos, não são 5, não são 2, são 3 palavras-chave, todas elas em português. Vamos, então, ao resumo, lembrando que nos nossos resumos, né, é feita uma contagem da quantidade de palavras nele todo, então, no seu resumo, entre a introdução e as considerações finais. Precisam ter entre 300 e 400 palavras, e nós também fazemos essa verificação da quantidade de palavras em cada sessão, daqui a pouco eu vou falar sobre a quantidade em cada sessão. Vamos lá, então? A primeira sessão do estudo de caso é a introdução. Ela precisa ter entre 90 e 110 palavras. Ela vai introduzir o tema abordado para o leitor, com base em informações de impacto que definam o tema e a sua importância, com fontes atuais e de qualidade. A introdução também precisa ser sucinta e compreensível para o leitor em geral, sintetizando a importância do tema estudado por meio de citações indiretas de referências de artigos científicos. Agora, duas regrinhas que são muito importantes e que valem para o texto todo, para o resumo todo. Dentro dos resumos em anais de evento, nós não aceitamos citações diretas, então a citação precisa ser indireta, por ser um texto que já tem uma quantidade reduzida de palavras, que já tem um tamanho reduzido, nós pedimos, então, que seja usada a citação indireta apenas, citando a fonte de onde foi extraído essa informação, a fundamentação teórica dessa informação no final da frase. Daqui a pouco eu vou explicar como você faz essa citação. Mais uma coisa importante, se você usar uma sigla, então, por exemplo, a sigla do SUS, você precisa, na primeira vez que você for usar a sigla, identificar ela por extenso. Como está aí, o Sistema Único de Saúde SUS é o principal. Aí, nas outras vezes que você for falar do SUS, você usa só a sigla, sem a necessidade do significado por extenso. Tem aí outro exemplo, olha só, o diabetes tipo 2, DT2, é uma doença, e aí você prossegue com a ideia que você está falando aí no seu texto. Isso vale para todas as sessões. Vamos falar sobre o estilo acervo mais de citação. Como eu disse, nós temos um estilo próprio, que foi definido, criado pela nossa equipe, e esse estilo precisa ser seguido. Então, você vai referenciar as informações que você traz com base nos artigos, com base na literatura, através dessa citação. Então, ao final da frase, ou ao final do parágrafo, você identifica de onde você extraiu. Se foi, por exemplo, um artigo escrito por um autor, você identifica o sobrenome e as iniciais desse autor. Então, como está aí no exemplo, barros MR, vírgula o ano, nesse caso 2018. Se forem dois autores, você vai usar a letra E para separar os sobrenomes e as iniciais desses dois autores. Então, barros MR e bocard M 2019, que é o ano. Se forem três autores ou mais, você identifica apenas os sobrenomes e as iniciais do primeiro autor, nesse caso, barros MR. Depois você coloca vírgula, et al, que significa e outros, ponto, vírgula e o ano, nesse caso 2020. Você também pode usar no seu resumo, como fonte, como referência, fontes da federação e fontes mundiais, sejam documentos, sejam leis. Nesse caso, quando você usar uma fonte da federação, por exemplo, falar sobre uma lei anti-tabagismo, você identifica de onde foi extraído isso por meio da citação da seguinte forma, Brasil, vírgula o ano. Nesse caso aí, um exemplo hipotético, 2021. Isso sempre dentro do parênteses. E se for uma fonte mundial, como por exemplo a OMS, você identifica a sigla dessa instituição, dessa fonte, e o ano. Você pode colocar duas citações dentro do mesmo parênteses. Então, vamos supor que eu quero identificar a primeira, o barros MR, 2018, e a do Brasil dentro de um mesmo parênteses. Eu separo elas por ponto e vírgula. Então, depois do ano da primeira, eu coloco ponto e vírgula e coloco a segunda citação, dentro do mesmo parênteses. Se o seu artigo, o autor do artigo que você usou, o nome dele tiver uma preposição, como da Silva, dos Santos, você vai colocar como foi identificado pelo autor da referência no artigo dele. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, D. Camargo e R. 2021. Se lá no artigo ele colocou D. Camargo, no sobrenome, com a preposição D, você identifica dessa forma. Se estava sem a preposição, aí você não coloca a preposição. Chegamos, então, na segunda sessão do texto, a sessão do objetivo. Ele vai destacar o que os autores almejam com o estudo, começando sempre com o verbo no infinitivo, revisar, relatar, estudar, etc. Lembrando, né? O objetivo precisa estar fiel ao tipo de texto. Esse, a gente está falando sobre o estudo de caso. Então, você vai estudar um caso e vai detalhar esse objetivo dentro dessa sessão. Outra coisa, a sessão de objetivo precisa ter entre 30 e 40 palavras. Não são 29, não são 41. Entre 30 e 40. Chegamos, então, na sessão principal do texto, a terceira sessão, que é a sessão do estudo de caso. Ele precisa ter, então, entre 140 e 180 palavras. Ele vai abordar as questões clínicas, teóricas, técnicas ou científicas baseadas na evolução do caso, desse caso que está sendo relatado. É importante evitar dados redundantes ou irrelevantes nessa sessão. E também é importante que vocês falem que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, citando o número do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética, o CAE, e destacando que a pessoa cujo caso está sendo relatado concordou em participar da pesquisa, concordou com a pesquisa e assinou o TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A última sessão do texto, dentro do estudo de caso, são as considerações finais. Elas precisam ter entre 40 e 70 palavras, abordando as consequências, os desdobramentos do que foi relatado ao longo das outras sessões. Essa sessão não pode, não deve ter caráter conclusivo, porque são dados preliminares. O resumo, ele traz dados preliminares e ele é um recorte da pesquisa. Então, você não coloca, por exemplo, concluímos que, ou chegamos à conclusão que. São dados preliminares, você vai fazer as considerações. Também é importante que você não use citação. O texto deve ser autoral, embora não opinativo. Ele é um texto autoral, mas que deve ter fundamentação teórica, ele deve ter embasamento científico sem usar a citação. Outra coisa importante, os resumos simples de relato de experiência não possuem as sessões de método nem a sessão de discussão. Então, são quatro sessões. Introdução, objetivo, estudo de caso e as considerações finais. Vamos falar agora sobre as referências, sobre o que vocês podem usar como referências no resumo de vocês. Então, artigos científicos dos últimos cinco anos. Estamos em 2021, então precisam ser artigos de 2017 para cá nesse ano, no ano que vem. Aí já avançamos um ano, então precisa ser de 2018 a 2022 e assim sucessivamente. e também manuais, guias, leis ou documentos de fontes da federação ou de fontes mundiais, né? Como a gente já falou, pode ser do Ministério, pode ser uma lei, pode ser um documento, pode ser da OMS, são várias possibilidades. E aí, uma dica para vocês é que a base científica da Acervo Mais possui mais de 3 mil artigos à disposição de vocês em várias áreas do conhecimento. é só acessar acervo-mais.com. Então, vamos entender como é que você vai fazer para referenciar o seu artigo na lista de referências. Então, deve ser da seguinte forma, você vai identificar o sobrenome e as iniciais do nome, da mesma forma que foi feito na citação, depois, ponto, o título desse artigo, ponto, o título da revista em que ele foi publicado, vírgula, o ano de publicação, ponto e vírgula, o volume daquela revista, e também, dois pontos, e aí você vai identificar a página inicial e a página final, se for uma revista de paginação seriada, ou o e-número do processo, se for uma revista de paginação eletrônica, como as revistas da Acervo Mais. Temos aí três exemplos para mostrar para vocês como acontece essa citação com um autor, dois autores e três autores. Então, nesse primeiro exemplo, foi identificado o sobrenome e as iniciais desse autor, Roldão e CC, o título do artigo, o nome da revista, o ano, o volume e o e-número do processo. No segundo exemplo, é um caso aí com dois autores, um artigo que foi escrito por dois autores. Vocês se lembram que lá na citação a gente usou a letra E para separar esses dois autores? Então, a gente colocaria, então a gente usou Wodstein CLF e Andretta CB. Nesse caso, a gente usa a vírgula para separar esses dois nomes, esses dois sobrenomes e iniciais. Então, lembra sempre, na citação você usa a letra E e na referência você usa a vírgula. Então, está aí, Wodstein CLF, vírgula Andretta CB. Lá na citação, nesse caso, ficaria Wodstein CLF, Wodstein CLF e Andretta CB, vírgula 2021, que é o ano, isso tudo entre parênteses. E no terceiro caso, que é um caso aí de três autores ou mais, em que nós identificamos o sobrenome e as iniciais do primeiro autor, nesse caso, Mouk AM, e depois, vírgula et al, que significa entre outros, e outros. E depois, segue a mesma formatação, o nome do artigo, o nome da revista, o ano de publicação, o volume e o e-número do processo. E se for uma fonte mundial ou uma fonte da federação, como você vai referenciar? Você vai referenciar, se for uma fonte nacional, uma fonte da federação, você vai identificar Brasil, ponto, o nome do órgão ou da entidade que emitiu esse documento, esse guia, depois, o título dessa lei, desse manual, desse guia, o ano, caso você tenha, caso você saiba, o ano de publicação, novamente, disponível em, e aí você coloca o link de onde você retirou esse documento. Uma coisa importante, aqui na Servo Mais, nós verificamos todas as referências. Então, nós pesquisamos pelo artigo, verificamos se ele está dentro daquilo que ele foi usado, dentro do tema do resumo, e nós também fazemos isso com os links, nós acessamos o link, vemos se esse link está funcionando, se as informações dessa referência estão de acordo com a área em que ela foi usada dentro do resumo, então nós verificamos tudo isso. Depois, acessado em, e aí você coloca a data do acesso no seguinte formato, dia de, mês de, ano, é nesse formato, então você não vai colocar, por exemplo, 16 barra 08 barra 2021, precisa ser 16 de agosto de 2021. Se for uma fonte mundial, um órgão mundial, é basicamente, é muito parecido, nesse caso, você identifica a sigla desse órgão, por exemplo, OMS, a OPAS, depois o título da lei, do manual, do guia, ou o título, né, desse documento, o ano, caso você tenha, o ano de publicação, o link, e o acessado em. Temos aqui alguns exemplos desse formato, né, de fonte mundial ou de fonte da federação, nesse caso aí, esse primeiro caso é uma lei, então a gente identificou Brasil, Casa Civil, que foi o órgão governamental que emitiu essa lei, né, o nome, que é lei número 12.546, o ano de publicação, 2011, identificamos aí o link, disponível em o link, e no final a data de acesso, 16 de agosto de 2021. Outro exemplo embaixo, nesse caso da OMS, que é um documento da OMS com o seguinte título, Análise dos Recursos Humanos de Saúde nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, então a gente identificou a sigla, o nome desse documento, o ano que ele foi publicado, o link, o disponível em o link, e a data de acesso. Mais dois exemplos de fontes mundiais e da federação para fixar bem essa parte da referência, então o primeiro, o manual do Ministério da Saúde, então a gente identificou o Brasil, o órgão Ministério da Saúde, o nome desse documento, desse guia, que é o Manual Técnico Operacional do Pro e Ouro, o ano em que ele foi publicado, 2008, o link, e também a data de acesso. E por último, esse exemplo aí já em inglês, que é da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é um documento sobre violência infantil. agora a gente vai mostrar para vocês alguns erros comuns que causam rejeição, infelizmente, que são frequentes causas de rejeição e são erros pequenos, vocês precisam estar atentos antes de enviar o resumo para avaliação nos nossos eventos. Primeiro ponto, ultrapassar ou faltar uma ou duas palavras em alguma sessão. Então, por exemplo, se são até 110 palavras, não são até 111, vocês precisam estar de olho nisso, verificar, tanto se o resumo todo tem entre 300 e 400, e também se cada sessão atende a quantidade de palavras solicitada pela revista. Depois, as considerações finais com caráter conclusivo, como nós já falamos, são dados preliminares, então vocês não podem concluir, vocês precisam considerar de acordo com aquilo que foi abordado, de acordo com aquilo que foi relatado, mas sem concluir nada. Mais um ponto importante, nomes incorretos nas sessões. Então, por exemplo, nesse caso, o resumo de estudo de caso, ele não tem a sessão de método, mas é comum que a gente receba resumos, por exemplo, com metodologia como título dessa sessão no lugar de método, ou então, como a gente já falou, conclusão, onde deveria ser considerações finais. Aqui no estudo de caso, é comum, por exemplo, vir como relato de caso, e não é. Para as nossas revistas, dá acervo mais e você deve identificar sempre como estudo de caso. Mais um ponto, mais ou menos que três palavras-chave, precisam ser exatamente três palavras-chave em português. Não são duas, não são quatro, não são cinco, são três. Referências com mais de cinco anos, é importante estar atento se ela está ainda nesse intervalo de cinco anos para frente. Mais um ponto importante, usar teses, dissertações e outras obras intelectuais que não sejam artigos publicados em periódicos. Aqui nos resumos da Servo Mais, nós não aceitamos, por exemplo, livros como referência, e-books, notícias, tem sido muito comum receber notícias, mas o interessante, o ideal, é que vocês procurem diretamente a fonte daquela notícia, daquela informação, ao invés de usarem a notícia, nós não aceitamos a notícia. E também, por exemplo, teses de mestrado, de doutorado, TCC, nada disso é aceito, nem sites, precisam ser fontes mundiais ou da federação, e artigos científicos, publicados em periódicos de qualidade, como as revistas da Servo Mais. Outro problema comum, siglas sem o significado por extenso, como nós já falamos, às vezes algumas siglas, as pessoas nem sabem que são siglas, por exemplo, DataSus, muitas pessoas não sabem que é a sigla para Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, então também é importante que seja identificado isso. Outro problema, a referenciação ou a citação incorreta, e normalmente são erros simples, então é importante que você veja e reveja incansáveis vezes, até se certificar de que está tudo correto na lista de referências e de que está tudo correto com as citações, às vezes pode acontecer do ano, está diferente, na citação está um ano e na referência está outro, ou das iniciais estarem diferentes, lembrando, na lista de referências, as referências precisam estar listadas em ordem alfabética, importante também. Mais um ponto, resumos que não têm um propósito bem definido ou que fogem daquilo que se propõe. Nesse caso, a gente está falando de estudo de caso, então ele precisa cumprir aquilo que o objetivo estabelece, ele precisa ser fiel e realmente estudar o caso, abordar a evolução desse caso. E por último, os problemas de documentação, também são comuns em estudos de caso, porque como vocês viram, existe uma questão ética, existe uma questão documental por onde esses resumos precisam passar, essas pesquisas precisam passar, então é importante e novamente fica o convite para que vocês acessem o vídeo sobre a documentação, sobre a declaração, para que não tenham problemas e para que o resumo de vocês não seja rejeitado. Por fim, vamos mostrar um resumo, um exemplo de resumo que já foi publicado aqui na Servo Mais, esse resumo foi publicado na Feira Acadêmica de 2020, no ano passado, vocês vão perceber que ele tem uma diagramação diferente da atual, das revistas, as revistas, né, nós estamos em constante processo de mudança, de inovação, então, nesse período aí de um ano, essa diagramação já foi alterada. Nesse caso, é um estudo de caso sobre a conduta em pacientes pediátricos com sintomas respiratórios graves secundários à COVID-19, um estudo de caso, foi escrito por autores lá de Pernambuco, esse resumo, e eles falam, né, no começo, na introdução, então, eles apresentam o tema da pandemia, da síndrome respiratória aguda grave, da pandemia, etc. No objetivo, né, eles deixam bem claro estudar o caso vivenciado pelos autores na condução de um paciente pediátrico com seis anos de idade que desenvolveu a síndrome respiratória aguda grave secundária à infecção pelo novo coronavírus. E aí, na sessão do estudo de caso, olha só, eles identificam aqui pela inicial da pessoa JAG, é a idade, eles relatam como foi a entrada dele no hospital, o quadro que ele apresentava, os sintomas, como foi feito o diagnóstico, e também o tratamento, né, os medicamentos que foram usados, etc. Nas considerações finais, novamente, aquilo que nós já falamos, é importante que seja considerada a evolução desse caso, o que a literatura diz, mas sem caráter conclusivo e também sem citação, como vocês podem ver aí. E, por último, as referências, olha só, listadas em ordem alfabética, certinhas, né, os artigos, as outras fontes, etc. Lembrando, né, que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar todo o time da Servo Mais está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, e é isso o que tínhamos para apresentar, por enquanto, eu agradeço a todos que assistiram, se tiverem alguma dúvida, novamente, nos procurem, e obrigado e até uma próxima. Tchau.